Música 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 Boa noite! Poucas pessoas sabem, mas quem acaba derrubando Daí novinha Recebi uma segreda aposta Segunda-feira Tempo de ensaiar, dois dias Tem o prêmio da gente Música A gente vai tocar uma sequência do Natal Certo? Arranjo João Ricardo Editora Oração Fábio Marques E vai tocar uma música De nove vezes Santos Certo? Ah, nessa sequência Digo Bells e Boas Pés Música 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 Música